Olá, tudo bem? Eu sou Nea Santana. Hoje você vai aprender a fazer uma blusa em veló. Esse modelo cabe em diversos tipos de corpo por ser fácil de ajustar. Gostou dessa dica? Então aproveita e se inscreve no canal pra você não perder mais vídeos legais como esse. Para fazer essa peça, você vai precisar da medida do ombro, busto e comprimento. Vamos utilizar o tecido, tesoura, alfinetes, giz de alfaiate, um prato, essa fita métrica super prática e uma linha para costura. Precisamos de um retângulo de tecido com 58 por 76 centímetros, mais outras duas tiras de 2 metros por 16 centímetros. Dessa forma, vamos pegar o retângulo, dobrar ao meio e com um prato fazer a abertura da gola. Depois costuramos as duas tiras na barra, conforme a ilustração. Esse tecido é tricoline, 100% algodão. Vamos fazer o acabamento na lateral. Passe uma costura reta. Agora dobre e costure novamente conforme a ilustração. Faça o mesmo na gola. Dobre e costure. Agora dobre de novo e costure mais uma vez. Agora vamos limpar a peça, removendo o excesso de linha que ficou da costura. Faça um pequeno corte no meio das duas peças, dessa forma, para centralizar a faixa corretamente. Agora vamos alfinetar. Observe com atenção como é feito. Costure a faixa até chegar bem próximo à blusa. Faça isso dos dois lados. Agora continue costurando um dos lados da tira na barra da blusa. Com o auxílio de um grampo de cabelo, desvire a tira dessa forma. Faça isso dos dois lados. Agora passe ferro por toda a faixa para ajustar o tecido onde você vai costurar. E alfinete. E costure essa parte à barra da blusa. Faça isso do outro lado. Remova o excesso de linha. E está pronto! E aí E aí E aí E aí E aí Viu como ficou lindo e foi super fácil de fazer? Eu recomendo que você utilize um tecido liso, como eu fiz. Se você for usar um tecido estampado, tenha atenção para que a estampa não fique de cabeça para baixo na parte das costas. Nesse caso, a modelagem deixa de ser um retângulo para ser dois quadrados com a costura nos ombros. Comente aí o que você achou e se você gostou, faça e compartilhe com a gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!